É isso mesmo, Roseli. Quatro prisões aí, neste final de semana, eles foram presos, Roseli, por denúncia de intenso tráfico de drogas e violação de domicílio. Roseli, em rastreamento foi constatado que uma casa havia sido invadida para comércio de drogas. Após buscas foram localizados esses quatro autores e com eles um frasco contendo dez pedras de crack e várias outras pedras de substância incolor desconhecida. Elas foram enviadas para análises e os autores, que já são conhecidos no meio por tráfico de drogas, foram presos e encaminhados ao hospital, Roseli. Sim, isso aí, a polícia chegou até essas pessoas através de denúncia, não é mesmo, João Filipe? Denúncias. E também parece que a polícia rodoviária militar de Piuí fez uma apreensão, prendeu um indivíduo na rodovia MG 050, aqui próximo a Piuí. Isso, Roseli, e também materiais. Foi um indivíduo preso, ele que estava transportando com ele, Roseli, ali na MG 050, três ampolas da substância lipostabil, que não possuía regulamentação da Anvisa, quatro seringas e também, Roseli, duas seringas do assoalho, que foi encontrado no veículo, de estonozolol, que é um anabolizante, né? Entendi. Foi encontrado com ele também, ele disse que ele era usado para anabolizante, para aplicar substância ali, mas os materiais foram apreendidos e o autor também. Até porque, como você disse, não são reconhecidos pela visa, então são proibidos, né? Isso. Ok. João Vitor... Quando foi consultado, esse motorista também, o veículo não tinha o licenciamento, não estava adequado. Isso, então ele foi, por isso ele foi recolhido, então. Isso, ao pátio credenciado do Detran.